Olá pessoas, e aí como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim! Bora para mais uma aula de química e hoje eu separei dois exemplos de exercícios que envolvem o cálculo estequiométrico. O primeiro deles está relacionado com os propelentes de foguetes. Alguns dias atrás vocês podem ter visto que a SpaceX, do querido Elon Musk, lançou mais uma vez o foguete Falcon 9 em órbita para levar alguns suprimentos para a Estação Espacial. Esse lançamento teve a cobertura muito grande da imprensa mundial e tudo mais. Se você não viu, tem esse vídeo da NBC News que mostra o momento do lançamento. Então, vamos lá. Bom, o nosso exercício fala sobre o propelente de foguetes. Hidrazina pode ser um propelente de foguetes e, para se obter esse propelente, é realizada a seguinte sequência de reações, iniciadas com o emprego de um catalisador adequado que rapidamente eleva a temperatura do sistema acima de 800ºC. Esse exercício não faz muito sentido, né? Esse exercício não faz muito sentido, né? Fala da obtenção do propelente, mas daí a reação não é de obter o propelente, de deconvolver o propelente, vai entender, né? Mas, enfim, está aqui falando sobre a hidrazina, né? Um propelente de foguetes e tudo mais. E aqui tem algumas reações que envolvem ela. A hidrazina é o N2H4, tá bom? Beleza, temos então duas reações. Calcule a massa de H2 e o volume total dos gases formados, medido na CNTP, produzidos pela decomposição estequiométrica de 1 grama de N2H4 de hidrazina, né? No caso. Certo? Então, aqui nós temos um caso de duas reações, reações consecutivas, reações de sequência e tal, né? E, como eu abordei no vídeo anterior, quando a gente tem reações consecutivas ou duas reações em um mesmo problema, é ideal a gente procurar uma substância que aparece do lado dos produtos em uma das reações e do lado dos reagentes na outra reação. Então, certo? Essa substância vai ser o nosso, como se fosse o nosso ponto de contato ou a nossa conexão aqui, né? Entre as duas reações. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente tem que deixar em quantidades iguais, né? Como aqui já está certinho, 4 de um lado e 4 do outro, eu posso simplesmente somar essas duas reações. Quando eu somar essas duas, olha o que vai acontecer. O que está do lado do reagente vai aparecer do lado do reagente. Então, eu tenho 3N2H4 mais N2H4, da segunda reação, né? Mais 4NH3. Somei as duas reações. Do lado dos produtos, eu vou ter 4NH3 mais N2H4, mais 3N2H4, mais 8H2. Certo? Aqui são todos os gases. Então, se a gente juntar tudo aqui, ó, 3N2H4 mais N2H4, dá 4N2H4. 4NH3 de um lado, com 4NH3 do outro, eu posso cortar. Então, eu vou ter aqui, já direto para os produtos, N2, aqui, ó, 1N2 mais 3N2, 4N2, mais 8H2. Então, a gente conseguiu chegar nessa reação aqui a partir dessas duas, dessas duas que a gente tinha. Então, vamos lá. A gente quer saber a massa de H2, certo? E o volume total dos gases que são formados aqui, né? Medidos nesse NTP. Bom, então, primeiro eu vou calcular a massa de H2, produzida pela decomposição de 1 grama de N2H4. Para fazer isso, eu preciso das massas molares dessas substâncias. Então, eu vou pegar aqui minha calculadora, eu vou calcular a massa molar do nitrogênio. 14 vezes 2 do nitrogênio, da hidrazina, né? 14 vezes 2 do nitrogênio, mais 4 vezes 1 do hidrogênio, 32. Então, aqui vai ficar 4 vezes 32 gramas. Agora, eu vou lá embaixo do H2 e vou colocar a massa molar dele. Então, a massa molar do hidrogênio é 1, né? Está aqui. Então, 1 vezes 2, 2. Está aqui, ó. Baixei o 8, que é o coeficiente estequiométrico, né? Está pronto. Mas está pronta a nossa regra de 3. Agora, é só multiplicar cruzado. Vai ficar 8 vezes 2, 16, dividido por 4 vezes 32. 0,125 gramas de H2, gramas de hidrogênio. Beleza? Está aqui, ó. Essa é a massa de H2 que a gente calculou. E a gente também quer saber o volume total dos gases formados. Então, para calcular o volume, eu vou apagar aqui, vou pegar minha borracha. Eu vou colocar aqui, né? Vou usar o volume molar. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou colocar aqui, ó. Embaixo dos gases, eu vou colocar o número 22,4 litros, né? Que é o volume molar nas condições normais de temperatura e pressão. Eu vou baixar o coeficiente estequiométrico, né? Esse eu não posso esquecer. Então, está aqui, ó. Então, agora eu tenho uma unidade de volume. Então, eu posso calcular quantos litros de hidrogênio vão ser formados aqui. E, sei lá, quantos litros de hidrogênio vão ser formados aqui. É a partir de 1 grama de hidrazino. Então, fazendo as contas, x e y. É só multiplicar cruzado, ó. Aqui e aqui. Pode ser. Pode ser aqui e aqui também, né? Ou então, pode ser um lado com o outro, né? Tanto faz, aqui a regra de 3 é livre para fazer do jeito que você preferir. Então, vai ficar 22,4 dividido por 32, 0,7 litros de N2. E o hidrogênio aqui, né? Como nós temos o dobro de hidrogênio, com certeza que nós vamos ter 1,4 litros. Mas, se você não acreditar, pode multiplicar o x, né? O 0,7 vezes 8 vezes 22,4 e dividir por 4 vezes 22,4 vai dar 1,4 litros de hidrogênio, de H2. Beleza? Então, realmente, né? Essa reação aqui, nada a ver, né? A pessoa falou que isso aqui era a reação de obtenção da hidrazina. Nada a ver, né? Isso aqui é decomposição. Mas, tudo bem. Vamos perdoar a pessoa que fez. Ela devia estar desconcentrada ali na hora. Não tem problema. Certo? Mas, esse é o cálculo, galera, né? Coisas que a gente viu, né? Que a gente está encerrando esse ano letivo com esses exercícios, né? Com esse conteúdo muito legal de fazer com o cálculo desse tequiométrico. Beleza? O outro assunto, ou outro exercício dessa aula, está relacionado com as cerâmicas. Esses materiais são muito usados, né? Desde a antiguidade. A gente tem registros aí de mais de 10 mil anos, né? Do uso de cerâmicas, né? Então, é um material muito antigo, muito versátil, né? E bastante artístico, como a gente pode ver no vídeo aí do canal Relivídeos. Renitox, Renitox, perdão. Ceramic is one of those art forms that, once you've realized how wonderful it is, it can give endless joy. It's an ancient art comes to us from the ground, an art form from mud. You take a flat sheet of clay and you form it into something, and then you fire it to make it effectively turn into stone, and it becomes permanent at that stage. And you can also decorate it with colors, the colors being made from all kinds of chemicals, but we call them glazes, because one of the underlying constituents is glass. Ceramic holds things, and contains things, and protects things. So it has, in some ways, very deep emotional value. There is something about a pot that makes you think about human beings. We tend to equate pots to the human body, and I would say that's perhaps its most intense characteristic, and the very greatest ceramic artists are the ones who worked that out and understood it, and could make pots that made us think. I'm sitting in front of two magnificent works by Magdalena Odondo, who many people consider to be one of the greatest of all living ceramic artists in the world. More than anybody else, when you look at her pots, you think about people. So let's go, guys. Here it talks about a amostra of a certain material ceramic, and it must be analyzed to verify the percentage of carbonate present, which affects the quality of the material. So, a ceramic, constituent by a mixture of oxidants, with a temperature elevated, contains a quantity of carbonate and calcium, which was determined by gravimetria. So, how was it done? 200 g de ceramic, pulverizada e seca, foram aquecidas a 1000 ºC, de modo a decompor o carbonato de cálcio, produzindo gás CO2. A massa da cerâmica, após o tratamento térmico, foi de 191,2 g. Beleza? Letra A, escreva a equação da reação de decomposição do carbonato de cálcio. Então, quando aquecer a cerâmica, o carbonato de cálcio que está presente na estrutura dela vai se decompor em óxido de cálcio e gás carbônico, CO2, certo? Conforme falou ali do CO2, no caso do enunciado. Essa é a reação. O carbonato de cálcio é sólido, óxido de cálcio é sólido e o CO2 é gasoso, certo? Beleza, está aqui a reação, ela está balanceada, tudo certinho. E na letra B, a gente quer calcular o teor, ou seja, a porcentagem de carbonato de cálcio na cerâmica, certo? Na cerâmica. Bom, então vamos ver o que aconteceu aqui, né? Antes do tratamento térmico, a cerâmica tinha 200 g, certo? Vou escrever assim, ó, 200 g de cerâmica antes, né? Antes do tratamento térmico. Depois do tratamento térmico, a massa foi de 191,20 g de cerâmica também, né? A massa que sobrou de cerâmica lá dentro do forno, então depois do tratamento térmico. Se a gente subtrair, né? A massa inicial da massa final, a gente tem a massa que supostamente foi perdida no sistema. Não que ela foi perdida, mas é a massa de gás que acabou se desprendendo da estrutura e, né, agora não contribui mais com a massa daquele corpo. Então, 200 menos 191,20, nós temos 8,8 g de gás que acabaram se desprendendo da estrutura de cerâmica. Qual gás é esse? É o CO2, é o gás carbônico, certo? Então, nessa estrutura, na estrutura, né, dessa cerâmica, nós tínhamos, podemos dizer, né, que nós tínhamos 8,8 g de gás carbônico, de CO2. Mas qual será que tem que ser a massa de carbonato de cálcio para que depois do aquecimento sejam obtidos justamente 8,8 g de CO2, né, de gás carbônico aí desse processo, beleza? E para isso a gente vai usar as massas molares, 100 g por mol, está aqui, ó, né? E a do CO2 é 44. E é só fazer a continha, é só multiplicar cruzado aqui, ó, então vamos lá, 8,8 vezes 100 dividido por 44, 20 g de carbonato de cálcio. Aonde que estavam esses 20 g de carbonato de cálcio? Estavam nas, nos 200 g de cerâmica. Se eu faço essa divisão e multiplico por 100, eu tenho a porcentagem de carbonato de cálcio que tem nessa estrutura. Então, fazendo as continhas aqui, 2 dividido por 2, 1, 10% era o teor de carbonato de cálcio que tinha nesse corpo, nessa cerâmica, beleza? Então, muito interessante, né, como a partir de um dado de um gás, né, da massa de um gás que foi um dado obtido por diferença de massa do corpo, antes do processo térmico e depois, a gente consegue fazer um cálculo estequiométrico e determinar a massa do sólido que originou esse gás que estava presente lá, né, na estrutura. Dividindo a massa desse componente pela massa total do corpo, a gente tem a porcentagem dele em massa, beleza? Muito legal, né, interessante o exercício. E acho que é isso, galera. Ah, é isso. Que beleza. Então, por enquanto, é isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente se vê no nosso encontro ao vivo. Valeu, é nóis. Fui! Valeu, é nóis.